Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes que o Senhor Jesus nos envolva Estamos de volta ao nosso estudo semanal da obra da Joana de Andres O Homem Integral, capítulo 3 E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo Consciência Ética Que está dentro do tema A Busca da Realidade Estamos juntos, Eduardo Araújo Olá amigos ouvintes Carlos Alberto Muita paz E o Serginho Então vamos lá, o Carlos vai iniciar a leitura e está com a palavra Porque a semana passada foi É, o pessoal passou a semana toda Na expectativa Na expectativa de saber o que Carlos Alberto Ferreira ia falar Ainda sobre o estudo anterior Vamos lá, Carlos É, o item 4 É, o parágrafo O parágrafo 4 O negar-se a si mesmo Do evangelho Que faculta a personalidades patológicas O mergulho no abandono do corpo e da vida Em relação cruel Destituído de objetivo libertador Aqui aparece como mecanismo De fuga da realidade Medo de enfrentar a sociedade E de lutar para conseguir o seu lugar ao sol Como membro atuante e útil Da humanidade Que necessita crescer graças a sua ajuda Este conceito cristão Mantém as suas raízes Na necessidade de negar-se Ao ego prepotente e dominador A vassalagem do próximo Em favor das suas paixões Afim de seguir o Cristo Aqui significando a verdade que liberta O desprezo a si mesmo Literalmente considerado Constitui reação De ódio e ressentimento Ressentimento pela vida E pela humanidade Mortificando o corpo Ante a impossibilidade De flagiciar A sociedade Bom Então vamos nos remeter Aquele pensamento Do outro programa Quando a Miranda se referia A caridade Servir ao outro Que ela falava Eu lembrei De um espírito Que foi evocado Na sociedade de Paris No livro Céu e Inferno Sleaze Gow Como é que é o nome do espírito? Sleaze Gow Tomara Esse nome aí é difícil Tomara que eu tenha pronunciado O mais esperto possível Ele foi um espírito Que teve a sua expiação Aqui na terra Com a miséria Com o mendigo E ele como mendigo Ele pedia as esmolas Tinha aquele ganho E dividia aquela esmola Com outros mendigos Inclusive Filhos de Das pessoas Que não poderiam Pagar uma escola Para a criança Com aquela esmola Que ele pegava Ele Patrocinava muito Os estudos De algumas crianças Então a gente vê Ele estava numa expiação terrestre Porque ele Diz O passado dele Como nobre Resvalou No abismo Pelo Pelo Dinheiro Pela nobreza O poder Enfim Os desmandos dele Veio nessa expiação Mas aquilo que você falou Naquela situação De necessitado Ele supria também A necessidade de outros Gente Vamos analisar isso Porque Como Aquele espírito Nesse momento No momento Da sua expiação Como ele absorveu Esse ensinamento Do Cristo Sobre a questão De servir Ao outro E as vezes Nós até Para que a gente Possa Ajudar alguém A gente Esperando Que nos tornemos Aqueles que vão Ficar numa situação Boa Para poder tirar Um pouco Porque nós pensamos Na sobra É E aí vem a diferença Da viúva Que chega no gasofilácio E faz aquele barulhozinho Assim bem diminuto Porque colocou Uma única moeda Uma moedinha Né E Jesus fala Ela deu Ela foi quem mais doou Porque ela deu Tudo o que ela tinha Deu tudo o que ela tinha Essa visão Né Então ele Ele veio Nessa Nessa expiação Veio como necessitário Veio como Um miserável Ali pedindo Mas ele Ajudou A todos aqueles E depois Né O Kardec Faz a pergunta A ele Você é feliz? Né Ele diz E ele responde Eu sou feliz É isso aí Olha o sentido Da felicidade Né Quando a gente busca Não servir o outro Não é na ajuda Que a gente dá o outro Né Que é o destino Que Paulo dá E aí Eduardo E aí vamos dar Continuidade aqui Quer fazer a leitura Então do próximo Parágrafo 5 Isso Da consciência ética Joana diz o seguinte O homem O homem Que se afirma Pela ação bem direcionada Conquista resistência Para perseverar Na busca das metas Que estabelece Amadurecendo a consciência Ética de responsabilidade E dever Vamos lá O que o credencia A lucros mais audaciosos Calma que o meu celular Tá me derrubando aqui Pega o livro Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui O livro do Carlos Alberto Emprestado Ele rompe as algemas Da timidez Saindo do calabouço Da preocupação Às vezes patológica De parecer bem De ser tido Como pessoa realizada Ou de viver Fugindo do contato social Ou pelo contrário Canaliza a agressividade A impetuosidade De que se vê possuído Para superar Os impulsos ansiosos Aprendendo a conviver Com equilíbrio E em grupo No qual há respeito Entre os seus membros Sem dominadores Nem dominados Aí é o nosso grande sonho Que é a convivência pacífica A convivência equilibrada Que não adianta A gente esperar isso dos outros O primeiro passo É a conquista Do equilíbrio De si mesmo A gente está sempre Muito focado Em esperar que o outro Seja equilibrado Que o outro Nos compreenda Que o outro Seja amigo Que o outro Seja solidário Mas isso é um erro Por isso nós vivemos Frustrados Porque a gente está Sempre colocando A responsabilidade Da mudança No outro Nós devemos Nós devemos buscar A mudança Em nós mesmos E ainda que a gente Viva num ambiente De desequilíbrio Onde os companheiros Não tenham a compreensão Que nós gostaríamos Essa compreensão cristã De viver como amigos De ser solidários De ser solidários De ser indulgentes Como recomendava Jesus A gente vai conseguir Se manter equilibrado Sem guardar Mágoas Ressentimentos Ódios Desejos de vingança Porque a gente vai verificar No comportamento Do companheiro Da companheira Que está ao nosso lado Seja um amigo Seja um familiar Seja um colega de trabalho A gente vai olhar Com compreensão A gente não vai se aborrecer A gente vai verificar Que há um comportamento Baseado na ignorância Da falta do conhecimento Da falta do equilíbrio E aí nós vamos conviver Pacificamente Com qualquer pessoa Quando a gente espera Demais do outro A gente se frustra Quando a gente entende Que se nós temos As nossas dificuldades O outro também tem as dele A gente passa a compreender A dificuldade do outro E vive em paz É claro que Como diz Joana aqui A gente sonha Com esse momento Em que nós iremos Aprender a conviver Com equilíbrio E em grupo No qual há respeito Entre os seus membros Sem dominadores Nem dominados Porque em todo grupo Tem essa questão Quem é que domina Aquele grupo Quem é dominado Nas relações A mesma coisa Quem domina E quem é dominado Na verdade Não é isso Que nós buscamos O objetivo É a convivência Pelo equilíbrio Ele Eu não te amo mais Ela falou assim Mas quem foi que disse Que eu pedi o seu amor Né? A questão do amor É É uma questão de conquista Então ele diz assim Eu quero o seu respeito Que se você me respeitar Consequentemente Você vai me amar É isso aí Entendeu? Então ela falou Agora Eu fiz a escolha De te amar Ela já o amava Então eu estava preocupado Se ele a amava Ou não A atitude dela Era por amor Interessante Eu digo muito bom Porque eu lembrei dele Que é essa questão Do respeito Que a gente precisa avaliar bem Ele vem realizando Um trabalho excelente Nesse momento assim De autoajuda Não é? E aqueles ouvintes Que tiverem oportunidade Busquem na internet As palestras do Rossandro E vai ter oportunidade também De tratar das emoções Porque ele é muito objetivo É um terapeuta excelente Ótimo Vamos continuar? Continuando aqui Estou tentando me entender Com o meu celular Para devolver o livro Carlos Alberto Não, pode continuar É o sexto parágrafo Sexto parágrafo Isso Aí situando Quem está chegando O livro O Homem Integral O programa Momento com Joana de Ângeles E aí Maria de Fátima Miranda É, Momento com Joana O Homem Integral Estudando agora A consciência ética No capítulo A busca da realidade Capítulo 3 Serginho está ali Só antenado Não é Serginho? Mandando um abraço Para todo mundo Vamos lá Pessoas Então Sexto parágrafo De Joana de Ângeles Consegue o senso De planejamento Das suas ações Criando um ritmo De trabalho Que o não exaure No excesso Nem o amolenta Na ociosidade Participando Do esforço geral Para o seu E o progresso Da comunidade Adquire um conceito Lógico de tempo E oportunidade Para a realização De seus empreendimentos Confiando com tranquilidade No resultado Dos esforços Despendidos Mediante a autoconsciência Aplica de maneira Salutar As experiências passadas Sem saudosismo Nem ressentimentos Planejando as novas Com um bem delineado Programa Que resulta Do processamento Dos dados Já vividos E adicionados As expectativas Em pauta A viver Por sua vez O fenômeno Da autoconsciência Consiste no conhecimento Lógico Do que fazer E como executá-lo Sem conceder-lhe Demasiada importância Que se transforme Numa obsessão Pela minudência De detalhes E face Ao excesso De cuidados Correndo o risco Do lamentável Perfeccionismo Olha só O que Joana coloca aí Carlos Alberto Miranda Ouvinte Ela diz o seguinte A pessoa que fica Prisa Nessa obsessão Pela minudência De detalhes E face Ao excesso De cuidados Correndo o risco Do lamentável Perfeccionismo O perfeccionismo Ele gera problemas Às vezes Muito sérios A pessoa acaba Se cobrando Demais E cobrando Demais Do outro Então esse Perfeccionismo Faz com que Problemas como Ansiedade Crônica Acometam Essa ansiedade Se transforma Num transtorno De ansiedade Mais grave Mais generalizado Que pode levar A uma síndrome Do pânico Que pode levar A transtornos Obsessivos compulsivos A fobia De forma geral A depressão Esse tipo De comportamento Que Joana Coloca aqui É o que nós Vemos em muitas Pessoas Que tem Essa característica E que desenvolvem Esses transtornos Que eu acabei De citar E aí Carlos Alberto Vale a pena Até a gente Dar uma paradinha Aqui Mesmo sendo No meio Do parágrafo Não O que eu acabei De citar E que é muito importante O que você falou Porque Trabalho Com Atendimento Fraterno E Eu Recebi Uma Uma jovem Justamente Me trazendo Essa questão Do perfeccionismo E isso Tem Atrapalhado A vida dela De uma De tal forma Que ela Ela Até Ela Vamos dizer assim Ela desenvolveu Um problema De ansiedade crônica Que tu falou Tá Síndrome Do pânico Tá Ela Faz Fazer um Trabalho Com Com Psicólogo Tá E Ela até Deu uma parada Falou comigo Que estava com vontade De voltar Conversamos Sobre uma série De coisas Mas que eu achei Imprescindível Que ela retornasse Para o psicólogo É Eu digo retorne Porque Nós aqui Dentro da doutrina espírita Nós vamos Te mostrar Um caminho Né Que nós vamos traçar E você A partir do momento Que você visualizar Esse caminho Você vai Você Com o psicólogo Vocês vão Juntos Buscar esse caminho É Eu como psicólogo Eu sempre Coloco Que O ideal Seria que a psicologia Tivesse um acesso Mais fácil As pessoas Sobretudo Nas escolas E parece E parece que já Há um projeto É Algumas escolas Têm psicólogos Né Mas são poucas Ainda Sobretudo Nas escolas Públicas Então a escola Deveria ter Seus psicólogos Ali à disposição Dos alunos E seria ajudar A evitar Muitos transtornos Muitos problemas Psicólogos Nos hospitais Psicólogos Para as pessoas Carentes Né Que pudessem Ter um acesso Porque o psicólogo Tem esse trabalho Que o Joana Está colocando aqui Do autodescobrimento O psicólogo É um facilitador Do autodescobrimento Ele vai possibilitar A pessoa Se conhecer E perceber Que comportamentos Como esse Em relacionado Ao perfeccionismo Esse acesso De cuidados De detalhes É uma conduta Né É uma situação Que vai levá-lo Cedo ou tarde A transtornos emocionais Graves E Joana Continua aqui Dizendo o seguinte Ele resulta De uma forma De dilatação Do que se sabe De uma consciência Vigilante E lúcida Do que se realiza Expandindo a vida E como efeito Graças ao dinamismo Adquirido Sentir-se liberado De tensões Fora de conflitos Esta conquista De si mesmo Em seja Maior soma De realizações Mais amplo Campo de criatividade Mais espontaneidade Então Maria de Fátima Miranda Essa postura aí Joana coloca Da pessoa que Fica presa Numa obsessão Pela minudência De detalhes Aquela pessoa detalhista Tudo ela Ela chama atenção Cada pontinho Cada problema Joana diz que Esse comportamento Esse excesso De cuidados Corre-se o risco Lamentável Pelo perfeccionismo Sim Aí eu fico bem vigilante Porque na ânsia De cercear Eu caminho Para as baratinhas Eu sou terrível Na pia Eu fico catando O risco Tá vendo Esse negócio De ficar com a minudência Olha só A Miranda fica Cada grão de arroz Cada grãozinho Cada feijãozinho Eu fico catando Todas as migalhas Da pia Eu limpo a pia E tem gente Que lava a louça Deixa resíduo de comida Lá no ralo Então eu fico doidinha Eu volto mais tarde Para recolher E nisso Outro dia Eu me surpreendi Você leia isso aqui Com atenção Não Ela me chamou A atenção Desdobrada Ela me chamou A atenção Desdobrada Porque eu pensei O seguinte Eu tenho que fazer Desse jeito Agora deixa o outro Fazer como sabe Aí desliguei Eu me mantenho Vigilante Convido as baratinhas A transcender Para um mosquitinho Mas sem necessariamente Eu ficar vigiando As migalhas É interessante O que você está falando Porque parece uma coisa Do dia a dia Mas tem pessoas Mas gera tensão Tem pessoas que ficam ali Presas olhando Se tem um grão de arroz Claro você tem que ter A higiene Você não tem que deixar A comida espalhada Para atrair Não só barata Como mosca Mas se você chegar A um ponto Neurótico De ficar o tempo todo Olhando para o chão De ficar o tempo todo Vasculhando Cada canto da cozinha Para ver se não tem Uma coisinha Uma sujeirinha Aí já se transformou Numa neurose Eu não chego a esse extremo não Sabe Mas na pia Resíduo de comida Na pia No ralinho Eu acho que aquilo Atrai mesmo As bichinhas famintas Desesperadas Então vocês façam Preço para Maria de Fátima Miranda Mas agora Já evolui milimetricamente Porque eu já deixo Que o outro Faça a sujeira que quiser Eu é que procuro Manter a minha higiene Quando eu vou lidar com a coisa Continuando aí Sobre a consciência ética No capítulo 3 No oitavo parágrafo Joana vai continuar Dizendo o seguinte A introspecção Ajuda-o Por ser o processo De conduzir a atenção Para dentro Para a análise Das possibilidades íntimas Para a reflexão Do conteúdo emocional E a meditação Que lhe desenvolva As forças latentes Desse modo Não pode afastar O homem Para lugares especiais Ou favorecer comportamentos exóticos Desligando-se Do mundo objetivo E caindo em alienação Vivendo-se Vivendo-se no mundo Torna-se inevitável Vencer-lhe os impositivos Negativos Tempestuosos Tempestuosos Das pressões Esmagadoras Então Viver aqui no mundo A gente precisa Vencer Os impositivos Negativos Temos que lidar Com isso Tempestuosos Das pressões Esmagadoras Então Sofremos pressões Segundo Joanas Joanas de Anjos Esmagadoras Diante dos seus desafios Enfrentá-los Com natural disposição De luta Não alterando O comportamento Nem o deixando Estiolar-se É um grande desafio Abrir na página O homem no mundo Eles lêem Olha só Abrir na página Abriu na página Eu estava precisando Então Então fala para os nossos Ouvintes aí Qual é o livro O capítulo 17 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Sede Perfeitos Que vai nos falar Do homem no mundo Então Ela nos convida Ele nos convida A essa sobriedade É um espírito protetor Não é Nos convida A essa sobriedade No lidar Com as coisas do mundo Não podemos Fugir do mundo Mas precisamos Do mundo Para nos educar Lidar com essas Pressões esmagadoras É algo muito difícil A gente comentava aqui Sobre a questão Da psicologia A psicologia Vem aí nos auxiliar O psicólogo Hoje em dia Se transformou Num profissional É fundamental Porque A dificuldade Das pessoas Em lidar Com as pressões Tem sido Muito difícil Eu tenho visto Os jovens Que estão fazendo Enem Eles estão entrando Em colapso Muitos jovens Estão surtando Alguns até Estão apelando Para drogas Para comportamentos Equivocados Porque não conseguem Lidar com as pressões A pressão De ser bem sucedido Na vida acadêmica Profissional Cobranças Familiares A questão Do mundo Do sexo Desenfreado É muitas pressões Pressões esmagadoras Como de Joana Que muitos Não estão suportando Verdade E a gente Vem aqui No finalzinho Do parágrafo 8 Ela diz assim Diante dos seus desafios Enfrentá-los Com natural disposição De luta Não alterando O comportamento Nem o deixando Estiolar Interessante Natural disposição De luta Então Ela está querendo dizer O seguinte É de luta Não de briga Superação Porque a gente Fica brigando É isso aí Superação Brigar é espernear Lutar é vencer-se Lutar é outra A história é diferente Nesse Termina Não, não Desculpe É que eu Eu queria colocar Que segundo alguns companheiros Que fazem atendimento fraterno Outro dia Estava conversando com uma amiga Ontem Antes de ontem Ela falou Que de 50% Das pessoas Que buscam atendimento fraterno diário Onde ela está 50% Já chegam Com vontade de se matar Impressionante E preocupante Em idade variada Não é? Verdade E chegamos aí Maria de Fátima Miranda Mais Agradecendo a Jesus A oportunidade Rogando forças Para todos nós Não é? E pedindo a Jesus Que nos conduza Nessa semana Que saibamos fazer escolhas Firmes no bem Muita paz Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz a todos Muita paz a todos Incluindo a Jesus Muita paz a todos E foi